Se a TV Nordeste está fluente, que é o Carnaval de Trindade, ninguém vai saber que hoje é o que faz a visão. Se a TV Nordeste faz parte de ver, a fluente, a sua final, toda alegria e a sua finalidade, a gente vai lá fora do Carnaval de Trindade, e agora o que é o canal de informação. Se a TV Nordeste está fluente, a sua finalidade, fazemos assim, são diferentes, o seu cano é que eu já, 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 já. Hoje se vê nos poderes, eu te faço de ver, eu vou fazer bem carinho, quando é que eu sou o Carnaval de Trindade, eu vou mandar o real pra você, eu me quero e você quer. Carnaval de Trindade